Mãe chama zinzeria, né? Caganeira, Pati. Minha mãe chama de churrilho, velho. Churrilho? Aham, e eu de criança falo churrilho. Ai, tô com churrilho. Daí eu comecei a interagir com os seres humanos e eles falaram, cara, o que é churrilho? Ué, churrilho, velho? Churrilho? Um beijo, mãe. E como você descreveu? Pera aí, agora descreva uma caganeira sem falar caganeira. Churrilho é quando você tá debilitado, tá cagando por água. Cagando por água. Cagando por água é bom também, pô. É, é fácil de... É muito identificável, né? Todo mundo já passou por isso. Aliás, a frase do Gabriel hoje, né? Cagar é cocô, né? Como é que é? Cagar é cocô? A gente tava numa discussão, o Gabriel falou, não, não, não. Mas cagar é cocô, né? Aí eu falei, eu vou colocar na sua... Essa é a primeira frase do currículo. Cagar é cocô. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos lá, parque traumático. Parque traumático. Cuidado com os piques. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, irmão, de novo, irmão. Nossa. Beleza, começou. Cara, eu não sei porquê. Parece que eu tô... Nossa, os caras são muito ligeiros. A risada do Luiz tinha requintes de maldade, né? Aham. Nossa, tem... Tem cara aqui. Meu Deus. Ah, vou ganhar só numa quebradeira. Quem tá com o defuse? Eu. Tô chegando com os efeitos. Entra, entra as leixas. Onde cê tá? Tô dentro também. Vem a plantar, mano. Vem a plantar, mano. Tô plantando, hein? Ah! Desculpa, rapaziada. Eu te perdi, irmãos. Vem a mão, planta. Eu me perdi, irmãos. Tive um lapso... Eu me perdi, irmãos. Eu tive um lapso de memória. Nossa! Look who is back, my friend. Nossa senhora. Olha esse spray control. Stop blowing my mind, rapaziada. Que isso, hein, velho. Respeita. Nunca parei. Muito bom, muito bom, velho. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Muito obrigada. É obrigada, né? Obrigada, Luiz. Obrigada. Dinan. 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 Dinan tá muito bom também. Mas o Pear, velho. Ei, o Pear. Pear é bom. Pear. Pear. You are close. Pear, nome do The Law. Vamos que vamos. Vamos embora. Ai, ai. Eu estou jogando fino hoje, velho. Eu vou diminuir minha FOV. Você tem esses rolê, Pati? Você começa a... Não tem um desenvolvimento bom, você começa a mexer nas config? Então, no Rainbow eu aprendi a controlar isso, porque de fato eu tinha mania de ficar mexendo. A única coisa que eu fico trocando o tempo inteiro é a sensibilidade do mouse. Eu fico jogando 400, 600 de DPI o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não para. Isso é ministro, né, velho? É, e é horrível, né? É horrível, porque toda hora você comete erro por causa disso. É psicológico que é muito abalado. Você, tipo, programa no mouse e só vai mudando... É, tem aqueles botões... Siri, cadê tu? Aqui. Olha aqui, olha pro meu boneco aqui, ó. Essa é a minha ciência que eu gosto de jogar. Aí se eu passo três níveis pro lado, ela fica assim, ó. Caraca, velho. É foda. Parece o pior da casa própria. Uma reforça aqui, por favor. Reforça aqui. Reforça, Reforça. Vamos, vai, querido, vai, querido. É porque o cara tecou. Daí quando ele tecar de novo, ele vai... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Passou dois pro fundo, pro lado da janela do banheiro. Tem um colado em mim aqui. Coladinho com o Gugu. Ah, tu it. Tá coladaça comigo aqui. Esse mouse aí na tela, velho. Tem um mouse aí, acho que é do retorno. Você veio um. Boa. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Você entrou no mais ouro inimigo. Você entrou no mais ouro inimigo controlado. Cai agora mesmo. Eu vou protetica. Need... Need backup? Não, tô aqui na... Tô nas drogas aqui. Tem um... Tem um escudão aqui na minha frente. Vou entrar. Voltar aí. Voltar aí do trás com você. Peraí que eu vou jogar o C4 nele. Tem dois aí pra tipo... Peguei o das costas. Não, tem um. Tem um. O escudo tá ali na janela das drogas. C4 foi barato. Hum... Não pegou, não. Se continuar... Ai, os inimigos te detectaram. Tá o... Aqui, gatinho. Ai, caraca. Que hora pra ficar. Caiu. Caiu, mas tô safe. Dá pra me levantar aqui. Aí, boa, boa. O Doc vai me levantar. Caralho, melhor boneco. Tô sendo avistado toda hora, velho. Também tô sendo avistado. Entrou aqui do meu lado. Abriu o escudo. Tomou uma facada nas costas. Ah, trouxa! Boa! Ick tá em cima. O Ick dos cavaleiros? Ick! Amigo, eu acho, velho. Ah, eu também não tô... Tá entrando na porta principal. Ai! Entredes, entredes. Porta principal? Não, tô aqui na... É de cima, parece. Não, aqui tá aberto, hein? Ah, tomei. Tá aqui nessa salinha que eu morri. Nossa, quebra da mãe. Aí, ó. Nossa! Fala pra nós onde? Fala pra nós onde? É embaixo aqui, ó, Sardão. Dá pra só jogar recuado. É. Mas fica aí. Se ficar nesse corredor, tá safe. Fica nesse corredor. Fica nesse corredor. Que o cara tá olhando do outro lado. Cravado lá? Boa. Boa! Boa, moleque, pão. Que isso? Que isso? Ó, eu não matei no primeiro porque eu sou ruim, mas daí na volta eu peguei. Ó, lá. Nossa, essa foi muito bonita. Essa foi muito bonita. Tirinho tirando a cara assim é muito da hora. É louco. Muito, muito good. Pessoal, quem quiser entrar em contato aí... Fica mochila agora com o chroma key ficou mais difícil, né? Sou o primeiro coach quântico de Rainbow Six do Brasil. Eu consigo reprogramar o seu DNA através da sua força de vontade pra ser o melhor jogador de Rainbow Six do Brasil. Através dos meus cursos, eu posso falar... Através do quê? Através dos meus c... Através do meu... Eu vi. É, o único jeito que a gente é programar DNA mesmo, deve ser assim, né? É, é. Eu não vou nem continuar roqueando. Não vou nem continuar roqueando. Vamos ver aqui, sou eu. Isso é isso aí, pessoal. Entre em contato. Quem quiser aprender mais. Ai, gente do céu. Droga de novo. Drugs. A gente tá jogando... Ah, é verdade, eu esqueci que a gente tava jogando na ranqueada. Ah, é ranqueada. Ah, eu tinha esquecido também. Por isso que eu tô jogando bem, velho. Ah, 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 ah. Fudeu, tá. Agora fudeu. Agora vai afundar. Nossa, cara. Cauê, caiu o Discord. Tá todo esquisito. A gente tá em cao. Por aqui. Por isso que tá rolando. Olha! Quem encontrou a bomba? Ah, peraí. Ah, é o bomb clássico lá onde a gente tava. Ah, é da droga, da drogas. É. É, é Drugs. Cadê você? Eu tô de longe tentando snapar essa janelinha aqui, ó. Nossa. Ó o cara, velho. A janelinha lá, a principal da obra principal. Tá cagadíssimo de vida. Aonde? Aí mesmo, na entrada principal à direita. Onde você tá? Aí, não, não. É que essa aval que pulou e mandou uma câmera pra fora. Aí eu não faço ideia de onde tá. Ele foi na janela pra matar. Ele tá com 5 de vida. Ah, tá sem Claymore, né? Putz. Demole. É, então ele não tá mais aí. Tirou a cara. É, eu tô pensando em abrir a porta da frente, ou... Ou atrás. Ah, tem mute. Tem menino mute. O cara tá na principal ainda, viu? Tem mute. Tá. Vamos aqui na principal? Vamos, vamos. É, um cara só, um bandite. Minuto. Não, não. Caraca, quase entrei, Naná. Ele tá em cima, cara. Tipo, em cima, ele tá em cima. Que mojento. Nossa, velho. Nossa, tá com muito pouca vida. Quase nada. Ele te matou? Matou. Caralho, aí tomamos o famoso Stomp. É ele mesmo, ele foi muito cachorro. Oi. Ô, louco. Tapinha na bundinha. Nossa senhora. Cara, eu... Fiquei dronando do lado da janela aberta. Eu sou um imbecil. E aí, Felipe Moraes. Salva, salve. Saiu meio sanduíche. Salva, salve. E aí, Victor. Pode ser o senhor caveira, né? Melhor caveira do Brasil. Eu vou com... Eu vou te dar... Acaso lá. Eu vou de dock, velho. Eu vou de dock e vou ficar... Te tacando a injeção. Me dá dock. É dock mesmo. O meu dock é o dock da guerra ainda. Hostil, me dá dock, me dá dock. Ficioso. Criança. Criança. Pecoce. E acerto. É, essas crianças hoje em dia ficam jogando Fortnite e ficam cavadas assim, né? E o Fortnite, tem jogado, Pati? Nunca mais. Eu só entro, compro as skins bonitas e vou embora. O quê? O que foi a pergunta? A pergunta é que ele tem jogado Fortnite. Fortnite? Eu prefiro Fortedia. Por que você jogou Fortnite? Então, se você nunca jogou, você não vai nunca mais jogar mesmo. É impossível. Só tem profissional naquele jogo. Nunca vi isso. No Fortnite? É. Tá muito difícil. É muito difícil. Cara, assim, o Rainbow é difícil, o Fortnite é impossível. Não dá, não dá. Ah, é? Galera, tá nesse nível? Não, é impossível, é impossível. Você dá um tiro no cara, ele sobe uma torre e começa a vir pra cima de você pulando, jogando bomba, puxando nave. É embaçado. Tá, não. Mas não é porque a tua conta, às vezes, tá um pouquinho... Se pegar o cara e começar com a conta nova, será que o matchmaking dá um... Não, não. Dá nada, dá nada. Matchmaking... Matchmaking padrãozera. Ó, tem dois lá onde eu marquei, hein? Aí mesmo, estrada. Tem comigo aqui também. Vai. Caraca, irmão. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Cara, eu preciso matar um cara, pelo menos, vamos. Sabe se tem escada principal? Alguém sabe se tem principal? Do meu lado é que tem, velho. Aí tá na B, hein. Ah, tem um? Aqui não, pico-pico. Caraca, aí engolimos, maluco. Susto, velho. É o melhor do time dos caras, hein? Vou entrar aqui na minha caminha, ó, Luiz. Fica aqui de boa. Deixa eu ver. É o camo do Stranger Things, velho. Ficou dronado. Boa, time! Vou ler nessa. Matei dois. Opa, Tch, você vai ver hoje na live? O que o Drizzy falou? Vou. Assim que acabar o Rainbow, vou ver o trailer. O chat. Vai ficar em choque. Mas vocês gostaram, por mais ou menos contas? Gostou, trouxe ou gostou? Gostei. Tá bom. O pessoal, tipo, criticando, ah, não entendi nada. Eu falei, ah, isso que é da hora, né? Ninguém entende a Mace do Kojima. Death to a thing. Esse Death Stranding tá o Matrix, cara, de 2019, tá ligado? Uhum. Eu não sei se quando o jogo sair também não vai dar pra entender igual o Matrix. Se eu tivesse que entender as coisas pra gostar, eu não ia gostar de nada. O Drizzy apareceu. Agora que eu entendi a piada, é que eu não tinha entendido, por isso que eu não tinha gostado. Ai, não, puta, peguei a Ing, velho. Nada nada, eu sou o rei do Flash Benz. Como é que faz pra adicionar mais pessoas aqui na Kawa? É só clicar com o botão direito na pessoa, não é? Precisamos encontrar a bomba. No Discord? É, na nossa Kawa. É, só colocar... É, acho que a pessoa ou colocar no maisinho lá. Ai, meu Deus. Fiz cagada, gente. Ai, meu Deus, eu fiz cagada. Eu saí da Kawa que eu tava. Ai, meu Deus, voltei. Eu fiz, eu fiz. Não me zoa. Eu não consigo chamar o Drizzy pra cá. Não sei como é que faz isso. Você não consegue ver aí, Luiz? Ah, aqui, adicionar amigos AMD. Deve ser isso aqui. Drizzy. 10 segundos pra inserção. Não, não é não. Adicionar. Ah, é assim, é assim, adicionou. Beleza. Inserção em 5 segundos. Onde é, clã? Tem um maluco rodando, hein? Tem um maluco rodando pelo mapa. Fica ligeiro. Acho que vai picar. Picar. Nossa. Beleza. Beleza. Ah, eu vou subir, mano. Vou subir, Patife. Eu também acho que eu vou. Eu não queria dar mole pra esse cara só. Pra ele não picar a gente. Não, o cara não viu meu drone ainda, velho. O quê? É, dando free fire. Não, não marca não. Os caras estão rodando muito, velho. Os caras estão rodando muito, velho. Vem carregando! Ele vai me matar. Derrubei, derrubei. Derrubei pra te fumar. Pode ser. Falou. Falou? Hum? Ah, tá, tá. Não pode ser. Esse gato vai morrer! Puta, bem na hora que eu tô... Ui, ai, ui! Onde o cadáver, Gabriel? Tava aí dentro, Sardoz, nessa linha aí. Vou jogar uma flash. Ah, sabia. Aonde, onde? Nem vi, mano. Aliados eliminaram as pessoas. Nossa, deu uma balinha no cara. Olha lá! Olha a balinha, olha lá! Por que que apareceu que eu matei? Você tinha derrubado alguém, provavelmente. Ah, eu tinha derrubado o cara mesmo e eu tinha jogado o foguinho do capitão nele. Eu achei que a gente tinha pego. Será que tem mais uma? Ranked? Eu acho que dá, hein?